Fala galera, beleza? Vitor Semeghini aqui. Vamos dar continuidade a nossa cabeça feminina, aula de número 14. Já estou com ela aqui. Vamos dar continuidade agora na parte do olho, da orelha e finalizar o modelo todo. Começar aqui pelo olho, ele é o que está mais atrás, depois vem a orelha, mas ele está mais atrasadinho ali porque a gente fez ele fechado e na verdade a gente vai fazer ele aberto. Então, para isso, eu vou só colocar um volume de pálpebra aqui embaixo e vou subir a resolução para trabalhar. Eu gosto de marcar assim, desenhar, como linhas mesmo. Eu posiciono ele com o move, então vou deixar ele mais retinho aqui. Vou pegar para cima. Lembra daquele ângulo onde você tem a parte mais baixa e a parte mais alta do olho. Vou fazer um olho um pouquinho mais gordinho, mais cheinho. Então, vamos lá. Vou fazer só uma marcação e colocar as esferas do olho para a gente acertar aqui o ângulo. Está meio amassado. Talvez, às vezes até ajuda. Vai depender muito do seu processo, mas colocar uma esfera. Ajuda aqui. Em alguns casos eu coloco depois. Aqui eu vou colocar agora. Dá um search. Espera. Dá um search. Espera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Então, pra dar continuidade aqui, eu vou só separar esse ponto da orelha, tomar cuidado para não ficar colado ali. desenhar um pouco mais a orelha, marcar onde é mais fundo, colocar mais um pouquinho de solução. Tchau, tchau. 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 Tchau.